Música Agora eu vou cantar e bater no pandeiro Para os três chegaram para o último groveiro Falou, doutor Falou E aqueles que ainda não deram mais novinha Vão danos Que Deus pague a todos Nossa Senhora, abençoe a todos Deus lhe deram muitos danos de vida Saúde Por suma felicidade Para todos os senhores E toda a sua família Música Música O meu amor é só teu E mais ninguém Noites e noites Espero Por você Que não me perdem Cada miluco passar Mais aumenta O meu sofrer Muito bem Glória Muito obrigado Beleza E as vezes abençoe Nunca te faltar Beleza Sempre tem a prazo Para as águas que não podem trabalhar Mas o senhor está trabalhando Obrigado Nada Não, mas é um ramo ainda Obrigado